bom pessoal vou tentar fazer um vídeo mais prático relacionado ao endpoint do carro então aqui está como vem de fábrica ele vem com muito exterço aqui certamente tem mais de 45 graus não é saudável então estando com o rádio na posição adequada cutrinha alinhado a direção alinhada pressione menu até piscar piscou o menu pressione novamente menu para piscar duas vezes piscou duas vezes que a o setup de canal você pressione 7 uma vez ele vai avançar um campo o primeiro menu é o canal esteril ou seja canal da direção então a gente vai apertar de novo o set porque a gente quer ir para o próximo passo um led vermelho é a reversão de servo se eu clicar aqui ele vai virar para o lado contrário então eu quero fazer o end point então é o 3 para isso a gente tem que fazer piscar três vezes aqui então é 2 uma duas três ok estando três aqui você vai pressionar 7 e já vai virar primeiro para a direita e depois para a esquerda tá cada vez que você colocou no final desejado tipo aqui ó aqui dá no máximo eu puxo um pouquinho a tal que aqui aperta o 7 e já vai para a esquerda após um pouquinho e 7 aí depois festa é o que a gente vai fazer aqui que o pessoal tem dificuldade então esse é o principal momento do setup que o pessoal se atrapalha aqui eu mesmo me atrapalha sempre é meio chato de fazer então vamos lá tô no tô no menu de end point né canal de servo 3 led piscando vermelho e eu vou apertar o 7 no manual há uma recomendação em que aqui se ajusta a primeira direita para depois da esquerda então assim nós vamos fazer lá vamos nós ó pressionei 7 coloquei para o lado ó tá no máximo eu volto um pouquinho aperta o 7 viram para o outro lado eu volto um pouco um pouquinho e aperta o 7 ele piscou né e que eu faço agora eu segura o menu até ele ficar verde tá salvo ó não dá mais indo até o final repara que antes mexia com os morcedores e agora já não mexe mais então é isso se quiser um pouco menos assim basta deixar nossa posição apertar o 7 naquele menu se quiser mais né ou menos é a mesma coisa do jeito que tá aqui tá regulado para não danificar o carro isso é isso que tá aqui já né e aí e aí e aí e aí e aí e aí assim você só tinha